Sonho Buscar, sigo como a lameda E alguém é o meu paz Alguém que eu venero Que tanto quero Não sei quem é Sonho E no meu sonho Sigo como certo alguém Sonho Eu sempre sonho Que o amor Irei buscar Alguém Que eu venero Que tanto quero Não sei quem é Sonho E no meu sonho Sigo Sigo Com o certo Alguém Oh 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 Oh